Olá pessoal, qual o melhor, o Toddy ou o Nescau? Vou agora provar e falar para vocês o que eu acho. Vamos lá, pegar aqui um leitinho, olha só, colocar no copo aqui. Colocar aqui também. Agora vou colocar o Toddy, ó. Vou colocar aqui uma colher aqui, outra colher, pronto, dá aquela mexidinha. É aquele mexe-mexe, todo mundo mexe, mexe, faz mexe-mexe. Pronto, coloquei aqui o Toddy. Agora vou colocar o Nescau. Nescau, olha só, pegar aqui também duas colherzinhas, olha, uma, duas. Dá aquela mexidinha, é aquele mexe-mexe, todo mundo mexe, todo mundo mexe, mexe-mexe. Agora vamos provar, né, qual é o melhor. Lembrando que o Nescau, olha só, fica sem nenhuma bolha, fica normal. Já o Toddy, ele fica umas bolinhas aqui dentro, não sei se dá para ver, fica umas bolinhas. Agora vamos provar qual o melhor, o Toddy. Bom, muito bom. Agora o Nescau. Gente, eu sinceramente, minha opinião, o Toddy é melhor, o gosto é melhor, muito melhor o Toddy. Valeu, aquele abraço. Bom dia, bom dia, bom dia.